Mille Electric. Fiat volta a produzir o Uno G1. Primeiro carro elétrico em série feito no Brasil será vendido somente em países emergentes. A Fiat apresentou em Betim, Minas Gerais, o ressurgimento do Uno Mille, agora com propulsão elétrica. O objetivo da marca italiana é inflacar o modelo com preços a partir de 10 mil dólares na China, o que é um valor bem atraente. Trata-se do Uno mais pesado de todos os tempos. São mais de 1.600 kg, praticamente o dobro do último Mille. Mas os 200 cv entregam desempenho de esportivo. Aceleração de 0 a 100 km por hora em apenas 7,1 segundos. Bem menos que os 9 segundos do Uno Turbo de 1994 e praticamente a metade do tempo dos 14,7 segundos do último Mille de 2013. Impressionantes são os 37 kg de torque entregues desde 1 RPM, como todo carro movido a energia elétrica. O Uno Mille Electric 2020 vem equipado com baterias de lítio suficientes para um alcance de cerca de 320 km de autonomia. Com visual levemente atualizado, o compacto elétrico da Fiat terá multimídia com Apple CarPlay e Android Auto, bem como gestão de energia e conectividade unificadas. Destacam-se também a transmissão automática e direção com assistência elétrica, itens nunca antes vistos em um Uno Mille. A multimídia Fiat Connect Nav com tela de 5 polegadas faz parte de um pacote de fábrica que também inclui câmera de ré com imagens projetadas no retrovisor interno, visualização panorâmica do local durante as manobras, navegador GPS com pontos de recarga no trajeto e aplicativos de gestão de energia, climatização e manutenção. Futuramente os proprietários do Mille Electric poderão competir entre si com seus resultados de consumo, tudo feito online e gerenciada pela própria Fiat. A montadora disse que aguarda incentivos do governo federal para iniciar suas vendas no Brasil. Isso indica que somente em 2019, com o então novo presidente da república eleito, poderemos ter acesso ao compacto elétrico. O seu primeiro concorrente no Brasil poderá ser o Renault EQD que está em fase final de testes. Ficha técnica Motor Elétrico de 200CV de potência 36,8K GFM de torque Sistema de baterias de íons de lítio Capacidade de 60 kWh Três conjuntos de baterias com total de 96 células Câmbio Transmissão direta Dianteira Suspensão Independente Pé som na dianteira e eixo de torção na traseira Freios Disco ventilado na frente e disco sólido atrás Direção Com assistência elétrica Pneus Medidas 165,70 R13 Dimensões Comprimento de 3,69 metros Largura de 1,54 metro Altura de 1,44 metro E entre eixos de 2 e 36 metros Peso de 1.616 quilos Porta-malas de 290 litros Desempenho 0 a 100 km por hora em 7,1 segundos Autonomia de 383 quilômetros Preço estimado no Brasil 70 mil reais E aí E aí O que é que? Ligue 1